Estamos aqui com a doutora Maria Angélica Górga, que sempre vem nos abrilhantar, que sempre vem mostrar aqui o que nós precisamos saber em relação a isso. Bom, a semana que vem já é Natal, né? Depois vem o ano novo, a gente piscou aí, o ano acabou e daqui a pouco também vai começar o verão. É a época do ano que muitas mulheres aí redobram os cuidados com a beleza, porque afinal de contas querem ficar ainda mais lindas para o final de ano e para o começo do próximo, né, Tati? E sempre, né, Totó? Muito verdade. Ainda bem que a medicina está aí para nos auxiliar, né? Aliás, hoje em dia só não fica bonita quem não quer, essa é a verdade, né, Totó? Existe uma infinidade de procedimentos para realçar a nossa beleza natural, aquela que todo dia eu venho falar para você. E quem é expert no assunto é a nossa entrevistada do dia, a doutora Maria Angélica Górga. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Eu já começo perguntando sobre o Botox, que é o tão famoso, né, tão procurado também, né? Mas qual que é a diferença entre o Botox e o preenchimento com ácido hialurônico? Bom dia mais uma vez, seja bem-vinda aqui em casa. Bom dia, Tati. Bom dia, Totó. Bom dia, internautas. Obrigada pelo convite. A toxina botulínica, ela é um standard médica, né, Tati? Vamos falar assim, é um procedimento mais... Porque é um procedimento rápido, indolor e o resultado você consegue de uma maneira muito rápida também, né? Então, qual é a diferença da toxina botulínica e do ácido hialurônico injetável, né? Vamos falar do injetável. Quando você fala em toxina botulínica, você fala numa substância que ela causa uma paralisia ou paralisia ou diminuição da força daquela região muscular em que você aplica. Aplica em pequenas unidades, pequenas doses e controladas. Você sabe o efeito que vai dar dependendo da dose. Então, por exemplo, quando nós temos a nossa mímica, quando nós vamos mostrar as nossas expressões emocionais, nós vamos contrair certos músculos ou relaxar outros músculos. Por exemplo, na nossa fronte, quando nós vamos ficar com raiva, quando nós vamos ficar preocupados, nós contraímos esses músculos da região central aqui da nossa fronte e aí a gente faz aquelas famosas ruguinhas na fronte. É claro que não só no momento de preocupação, de raiva, às vezes no nosso dia a dia a gente tem o hábito de contrair. E com o tempo, o que acontece? Essa musculatura, tanto contrair, ela tem uma ligação com a pele, com os ligamentos que nós chamamos. Parece que a gente teve um probleminha com a conexão. É verdade, parece que caiu aqui. Vamos aproveitar, Tati, então, para refazer essa conexão com a doutora Angélica e a gente vai para o intervalo. Enquanto isso, a gente refaz essa conexão. Lembrando que o programa de hoje também tem outras coisas, que é fofoquinha para a gente esquentar nosso dia. Nós temos também, falando sobre beleza hoje, vai ser com a doutora Tamires Garcia. Inclusive, ela vai falar sobre uma boca bem desenhadinha. Muito legal, né? Bacana. Vamos para o intervalo, então? Daqui a pouco a gente volta a fazer conexão com a nossa entrevistada. Isso. Apoio. Ótica e Relojoaria Rever. Prontos para melhor lhe atender. Doutora Tamires Garcia. Estética facial e corporal. Sua vida com mais beleza. Plasticlínica Três Lagoas. Cirurgia plástica, estética e reparadora. Cicred, gente que coopera, cuida. A casa é sua. A casa é sua. O do ITVC. Tá sabendo da novidade? O Pix do Cicred será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado o Cicred? Faça já seu pré-cadastro no app e fique pronto para usar o Pix. No Cicred, a escolha é sempre sua. A casa é sua. A casa é sua. O do ITVC. 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 A casa é sua. A casa é sua. O do ITVC. O do ITVC. O do ITVC. O do ITVC. Apoio. Ótica e relojoaria rever. Prontos para melhor lhe atender. Doutora Tamires Garcia. Estética facial e corporal. Sua vida com mais beleza. Plasticlínica Três Lagoas. Cirurgia plástica, estética e reparadora. Cicred. Gente que coopera, cuida. A casa é sua. A casa é sua. O do ITVC. Tá sabendo da novidade? O Pix do Cicred será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim. O Pix é pra pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado o Cicred? Faça já seu pré-cadastro no app e fique pronto para usar o Pix. No Cicred, a escolha é sempre sua. Calma aí, eu volto. Pois é, agora sim, de volta ao A Casa é Sua. A gente perdeu o contato, mas já restabelecemos com a nossa entrevistada, a doutora Maria Angélica Gorga. Doutora, só voltando, a gente falava sobre a toxina butolínica e também o preenchimento com ácido hialurônico. Duas coisinhas de palavras difíceis, mas que fazem a diferença na nossa vida. Vamos só retomar, então, para o pessoal que está chegando. Vamos retomar o assunto. Então, vamos resumir. O ácido hialurônico, ele é um gel viscoso que você vai injetar, geralmente, nos planos mais superficiais para você corrigir pequenas alterações, pequenas rugas ou mais profundos. Você vai remodelar, fazer um arco da magíbula, fazer uma região cigomática. Então, ele vai preencher, é um preenchedor, o ácido hialurônico. A toxina, ela é uma substância que vai paralisar e diminuir a força do músculo. Então, tirar, por exemplo, quando você sorrir, tirar os pés de galinha, porque o músculo não vai contrair, não vai aparecer as marquinhas. Tirar essa ruguinha de bravo, porque vai fazer assim, não vai contrair. Então, a diferença é essa. A diferença também é que o ácido hialurônico, ele dura mais. Ele dura até dois anos, dependendo do produto e da quantidade. E a toxina butolínica, ela, a partir de quatro meses, você já começa a mobilizar esses músculos de novo, começa a voltar. E com seis meses, acaba o efeito. Doutora, precisa ter aí uma ruga para aplicar isso ou não? Ou pode usar como prevenção? Sim. A gente vê já pacientes mais jovens, já com expressões mais fortes, já começando a marcar a pele. Então, se você usa a toxina para relaxar essa musculatura desde jovem, você evita aquele movimento contínuo, evita que a pele grude no músculo, vamos falar assim, e comece a sucar, a ficar aqueles sucos, que são as rugas. Então, você faz uma prevenção com toxina. E o ácido hialurônico também, ele faz um tratamento de pequenas correções, às vezes na pessoa mais jovem, que é aumentar o lábio, melhorar o nariz, melhorar, por exemplo, um queixo, às vezes a pessoa é retrognata, tem um queixo muito para trás. Então, não só no sinal de envelhecimento, você pode realçar a beleza, né? Não fazer essas discordâncias que a gente vê aí, de desarmonizar a face, tirando o aspecto do rosto da pessoa, né? Não é a querer a gente ter o rosto de outra pessoa, né? Não combina com a gente, né? É, doutora, a gente tem visto muito disso, de pessoas que começam a fazer uma transformação e não uma correção, né? Isso é prejudicial, né? Com certeza. Fisicologicamente também, tá? Não só fisicamente. Doutora, e com relação tanto ao botox quanto ao ácido hialurônico, depois de um certo tempo, como a senhora comentou, a gente precisa reaplicá-lo? Ele vai se perdendo com o tempo? Sim, então assim, às vezes as pessoas perguntam, ah, e se não quiser fazer mais, vai cair tudo? Não, não existe isso, tá? E é claro que se você fizer uma correção exagerada de ácido hialurônico, conforme ele for absorvendo, vai ficar flasto aquele local e você vai ter que corrigir, né? Isso se você fizer, é preenso exagerado, né? Se não, não. Então, você pode, de repente, não querer mais fazer o procedimento e não vai ter prejuízo com isso, se você fizer com parcimônia, fizer bem feito, dá a quantidade correta, né? E a toxina, ela pode ser usada, inclusive, para outras coisas, né? Por exemplo, hiperhidrose, que é suor excessivo, tem várias outras coisas ali, enxaqueca, né? A gente usa. Curiosidade do Totó aqui, curiosidade. Durante as descobrimentos, na época das carabelas, aquela coisa toda, tinha um problema que eles enfrentavam, que era o botulismo. E tinham que chupar limão, aquela coisa toda, para suprir a necessidade de vitamina C, aquela coisa toda. Esse botulismo é a mesma ação do Botox que é usado hoje, doutor? É, eles basearam na toxina que causa o botulismo, pega uma bactéria parecida, para produzir a toxina botulínica, né? Mas a quantidade de toxina é bem menor. Eu vou pegar um fone de ouvido aqui, porque o meu fone de ouvido, como eu falei no começo, infelizmente acabou a bateria. Essas são as agruras de fazer um programa, todo mundo em home office, ó. Perrengue chique, doutora. Perrengue chique. A gente entende, a gente passa por isso também. Tecnologia tem dessas coisas. Mas enquanto a senhora procura o seu fone de ouvido aí, a gente sabe o que é isso, a gente entende, passa por isso também, viu? Vamos só retomar aqui. Pois é, com relação aos resultados, né, doutora? Porque a gente está falando das opções que tem aí no mercado e para quais finalidades, né? Então a gente já falou sobre o Botox, também sobre o preenchimento com ácido hialurônico, mas com relação aos resultados desses procedimentos, né? O paciente, ele precisa esperar por muito tempo, tem aquela questão do desinchaço, ou é um resultado de um dia para o outro, funciona os casos de resultado, doutora? Bom, em relação à toxina botulínica, por exemplo, se você quer fazer um procedimento para passar legal no Natal, você pode dizer hoje, tá? Então a toxina botulínica, é, a toxina botulínica você aplica... Dá tempo, né? Dá, 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 toxina dá. Aplica e você daí, mais ou menos três dias, você começa a ter o efeito, uma semana você vai ter um 70% do efeito e 15 dias 100%. Mas geralmente, uma semana ele já está o efeito dele total, né? Geralmente não fica hematoma, não fica edema, nada. Já uma semana, dependendo do local que você vai pôr, da quantidade, pode dar um certo edema, pode dar um hematoma. Por exemplo, se você fizer no lábio, dá para fazer, é para o Natal também. Só que pode acontecer, muitas vezes a gente faz com sol com cânula, aí não dá hematoma, é muito difícil, mas às vezes você tem que fazer pequenas correções com a agulha, às vezes dá um pequeno hematoma, né? E às vezes, dependendo da pessoa, pode desaparecer em uma semana ou não, né? Quando você faz pequenas correções, o edema é passageiro, uma semana, mais ou menos, com ácido alurônico já passou. Um edema pequeno. Agora, quanto mais seringa você põe, mais edema. Por quê? O ácido alurônico, ele puxa a água. Por isso que incha. Então, ele é hidrofóbico. Então, ele puxa a água. Então, se você coloca muita seringa, você vê aquele aspecto mais edemaciado, né? Que vai demorar uma semana, 15 dias, dependendo da quantidade, para ele desinchar. E aí, depois, o organismo vai, vamos falar assim, ele vai encapsular, vai produzir colágeno, vai produzir ácido alurônico mesmo, no local onde você preencheu. Então, ele vai mudar, vai ficar mais acomodado, vamos falar assim. Então, o bonito vai ficar com um mês, mais ou menos, né? Vai diminuir o edema, vai acomodar o produto, e aí você vai ver o resultado final melhor, né? Doutora, eu estou vendo você falar de seringa, de cânula, isso dói? O atoxiculínico não dói nada, né? É uma coisinha, o botox é bem simples mesmo, não dói. A gente, por exemplo, eu uso anestesia vibratória, ou vibraçãozinha, tem uma agulha, é visível o que eles falam, que é uma agulha bem fininha, que nem sangramento causa, é bem interessante com a toxina. Agora, o preenchimento, quando você usa cânula, por exemplo, você vai fazer um pequeno botãozinho anestésico no lugar onde você vai entrar com a cânula. O que é cânula? É microcânula, são pequenas agulhas sem ponta que você entra para você colocar o produto sem ficar picando a pessoa. Então, o único lugar que tem um certo desconforto, não é dor, é onde você vai fazer o botãozinho anestésico. Mas assim, não é uma dor horrível, não. Dá para fazer muito tranquilamente. O lugar que mais causa desconforto é o lábio. O lábio é o lugar mais sensível. Mas a gente, às vezes, faz bloqueio. É uma picadinha de abelha, então, seria? É, é. Nada aqui. Ó, você estava falando que a mulherada procura mais homens também, tá? E os homens, cada dia, mas sim, claro, os homens, não só os jovens, porque os jovens procuram muito, né? Mas os mais velhos também procuram, e essa semana mesmo já fiz uns três pacientes homens que procuram um resultado natural, geralmente, né? Procuram estar melhor. Então, procuro tirar aquele ar de cansado. O que mais procura é isso, tirar o ar de cansado, o ar de bravo, né? O que os homens mais procuram. É a toxina mesmo, né? É, no meu caso aqui, eu vou ficar mais bonita ainda, né, Tati? Ah, o mesmo que se aplica pra mim, né? Olha, é assim, a procura também é muito por causa do trabalho. Às vezes, principalmente agora, né, online, tudo, você tem que estar com uma aparência mais descansada, uma aparência mais, vamos falar assim, mais agradável. Então, só pra gente que tá olhando pra gente mesmo, né? Como pra quem tá te vendo. Então, houve uma procura muito grande. Ah, agora uma procura muito grande pra esse aspecto natural, essa aparência relaxada, essa aparência mais alegre. Às vezes, a pessoa tem um lábio caído, a boca caída aqui, aquela aparência de triste. Você pode corrigir, né? Então, são pequenas coisas que você melhora na expressão, que também fazem diferença no trabalho, né? Com certeza. E ainda falando sobre esses resultados, né, doutora, que principalmente homens, né, como a senhora comentou, não tá em busca de uma grande transformação, né? Como é que tem que ser esse diálogo, essa transparência entre paciente e médico, porque o paciente chega com uma expectativa. E aí, o médico tem o dever de entender, corresponder, como que é feito até que chegue num consenso. Porque, às vezes, o que a pessoa, né, o que o paciente quer, talvez não seja o mais viável, né? E só mesmo o profissional. Eu imagino que a doutora já deve ter recebido alguns pedidos. Quero meus lábios igual da Angelina Juli. Com certeza. Com certeza. Sobrancelhas arqueadas como, sei lá, alguma famosa, né? Então, eu procuro mostrar que existem, a face tem proporções, ela tem a forma, cada um tem várias formas, né? E cada um tem a sua forma da face, enquadrando nesses padrões. Então, que certas coisas não ficam harmônicos se você fizer numa face que não corresponde àquele tipo de boca ou àquele tipo de arco zibomático, né? Então, se a pessoa tem um rosto fininho, um rosto em formato de um oval bem delicado, né? Que a gente fala de coração, por exemplo. E aí, ah, eu quero transformar para ficar aquele padrão masculino, marcar aqui essa região da mandíbula. A pessoa vai mudar, não vai ser ela. Não é aquele rosto dela. Então, você pode fazer com que o rosto fique mais bonito. Por exemplo, o rosto mais cheio, você alonga o queixo, ali vai ficar um pouco mais fino, mas é o rosto da pessoa, né? Não é mudar o padrão totalmente. Então, o que a gente sempre explica são as proporções da face. Mostra, por exemplo, a preocupação sempre é o suco nas genianas. Ah, meu bigode chinês. A gente mostra que se você corrigir aqui, não corrigir, por exemplo, uma olheira, corrigir essa maçã do rosto caída, você não vai ter o resultado tanto que espera. Então, a gente mostra que pode ser feito de outra maneira, que vai melhorar aqui se fizer de outra maneira. Então, é muito importante esse diálogo e mostrar. Não é você colocar o paciente na cadeira e falar assim, ah, eu vou fazer do jeito que eu acho melhor. Ah, eu estou fazendo assim, então vamos fazer assim, vamos fazer de outro jeito e a pessoa não está nem vendo. E eu gosto de fazer e ir mostrando. Então, eu sempre, meus pacientes são esse padrão, né? Eles confiam, mas eles falam. Sempre pouco, doutora. Então, aí a gente vai, põe, ah, pode pôr mais um pouquinho, eu quero mais um pouquinho, quero realçar mais assim. Então, eu acho que isso é importante. A gente vai fazendo devagarzinho, vai mostrando com o espelho, a pessoa vai vendo, porque o ácido alurônico, você já vê no primeiro momento o resultado imediato, não a toxina, né? Mas o ácido alurônico, sim. Dá para você ter uma ideia de como vai ficar. Então, eu sempre procuro fazer isso, né? E graças a Deus, nunca precisei tirar, colocar enzima para tirar, né? Porque, às vezes, se você põe em excesso, tem uma enzima que você pode tirar, que é a iluminidase, né? Tira o ácido alurônico, né? Mas a gente tem que fazer isso. Eu acho que até para a pessoa se sentir mais segura, né? Legal. Com estética, não dá para viajar na maionese, e nem no ácido. Não tem receita, né? Eu acho assim, você tem, você aprende um monte de técnicas, tem várias técnicas de fazer o procedimento, mas você tem que, não tem receita de bolo, né? Você tem que ver a necessidade da pessoa e o budget que a gente fala, quanto ela pode gastar, né? Porque não é uma coisa barata, né? Então, você dá o que ela pode gastar com aquilo que dê melhor resultado naquele momento. E eu falo sempre para os pacientes assim, você não pode, você pode gastar tanto. Então, faz isso que vai ficar bom, daí daqui a um tempo você faz outra coisa, vai fazendo devagarzinho, você consegue um resultado final interessante, né? Muito bom. Faz um planejamento. Legal.